E aí pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é bem rapidinho, mas eu precisava compartilhar isso com vocês O meu marido deu uma saidinha e eu tava esperando ele chegar Eu pedi pra ele passar na loja de um euro e comprar um vazinho pra eu poder passar o pé de manjericão Porque lá tem vários vazinhos assim que tem um tamanho legal E eu precisava de um pra pôr o manjericão Aí ele chegou em casa, eu tava sentada E aí ele falou assim, quando ele chega dando um sorrisinho, eu já sei até que ele aprontou alguma coisa E aí ele chegou com essas duas sacolas Aí ele falou, ah, eu trouxe um presente pra você Aí eu peguei e falei, ah, bom, esse daqui é o vaso que eu pedi, né? Tá aí o vaso que eu pedi, nada demais, custou um euro cada um Aí eu pedi um, ele trouxe dois Até então, beleza, né? Aí tinha essa sacolinha aqui Aí eu falei, uau, ó, é alguma coisa boa Aí eu falei, bom, deve ser alguma semi-joia Deve ser alguma coisa assim, muito Ele me deu muito sorrindo, sabe? E aí eu peguei e abri Aí eu falei, ai, que legal Aí eu abri Aí ele fez, tadam Dois pacotes de semente Um de tomate, coração de boi E o outro de pimento doce italiano Aí eu olhei assim, sabe? Tá bom Aí eu falei, tá bom, menina Ah, você gostou? Aí eu falei, ah, gostei, né? Tá bom Gostei Aí tudo bem, ele falou assim É, né? Não foi muito legal Então tá bom Então faz assim É o seguinte É... Abre a porta Aí eu falei, ai, meu Deus do céu Lá vem ele aprontando, né? Aí eu abri a porta Vou mostrar pra vocês o que que eu vi Aí eu falei, abre a porta Aí eu abri a porta Aí eu falei assim Aí eu olhei E falei, ué, não tem nada aqui Eu falei, ah, você tá me zoando Tá me zoando, né? Aí ele falou, olha lá do lado Aí eu falei, ai, meu Deus do próximo Porque eu vou resolver de olhar Aí quando eu virei Tadam Gente, eu tô muito feliz Eu já gritei tanto Tanto, tanto Olha só o que que eu ganhei Um pé de mirtilo produzindo Olha só Ó, deixa eu mostrar pra vocês Eu vou lá fora mostrar pra vocês Que vai tá mais claro Um pé de mirtilo produzindo E um pé de framboesa Olha isso Tem até umas frutinhas aqui embaixo Vou mostrar pra vocês Lá no claro Gente, eu já gritei tanto Tanto, tanto Vocês não tem noção Como eu queria Um pé de mirtilo A gente aprendeu a comer mirtilo Lá no Chile Inclusive quando a gente Voltou pro Brasil A gente tava sentado No banco do aeroporto Comendo mirtilo Meu filho tava comendo mirtilo E framboesa Porque assim No Brasil não é muito comum Essas frutas Realmente são muito caras E assim No Chile E aqui na Europa Eu vi que sim São bem acessíveis E eu queria muito Um pé de mirtilo E framboesa E amora Mas o que eu mais queria Era mirtilo E framboesa Quando eu cheguei aqui Em Portugal A gente ficou no hotel E embaixo Eu tinha uma floricultura E tinha um pé de mirtilo Vendendo por 5 euros Era bem pequenininho Menor que esse Eu fiquei bem tentada Mas como a gente ainda Não sabia Onde a gente ia morar A gente não tinha Um lugar certinho Eu acabei não comprando Mas aí eu falei Ai quando A gente tiver Um lugar certinho Eu vou comprar Meu pé de mirtilo Que eu vi que aqui vem Ai gente eu tô muito feliz Eu já gritei tanto Já gritei tanto De felicidade Os vizinhos devem ter achado Que ia acontecer alguma coisa Mas assim Foi melhor do que Uma semi joia Gente Foi melhor do que joia Pra mim Pelo menos pra mim Eu vou Vou levar lá pro claro Pra poder mostrar melhor Pra vocês Olha só gente Quero o que mais da vida Fala pra mim Foi a melhor surpresa Cadê a melhor surpresa Ó mirtilo Gente Eu tô muito feliz Eu precisava Vim compartilhar isso com vocês Não poderia deixar De compartilhar com vocês Tô muito feliz Muito feliz Olha só Coisa mais linda A framboesa Gente Que coisa mais linda Olha só Espero que vocês Consigam ver Ó O papelzinho Que vem Cadê Tem até uma aqui No vaso Ó Tem até aqui No vaso Olha só Essa já tá Até com frutinho Tá vendo Tem uns aqui Que tá crescendo Tem alguns Que tão crescendo Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu consigo marcar Olha só Que coisa mais linda Gente Eu tô muito feliz Muito feliz Olha Tem mais aqui Ó Olha Que rico Gente Eu tentei plantar O mirtilo No Brasil Só que Nenhum germinou Eu vi técnicas De Dos gringos Né Ensinando A germinar E não conseguir Mas é isso aí Gente Tô muito feliz Espero que vocês Tenham gostado Também Só um vídeo rápido Pra poder compartilhar Com vocês Até a próxima Pessoal Tchau